Manga Top 7 Ou quer me convencer que alguém coloque uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Manga Top 7 A mais romântica Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar-te antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém coloque uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Então fala aí Que a culpa é nossa Então fala aí Legenda por Sônia Ruberti